Fala aí galera, tá tudo susto, tô voltando aqui com o gameplay de The Walking Dead, esse oitavo episódio da série aqui no canal e a quarta parte do segundo episódio do jogo. Vamos continuar aqui, e eu tenho uma super novidade, finalmente saiu uma legenda em português pro jogo, não só aqui no menu tá em português, mas o segundo episódio todo tá em português. E vou continuar aqui, dessa vez eu vou passar a linha, a linha assiste meus vídeos, falou que eu tinha parado onde ela parou, e agora então eu vou continuar o jogo, a parte que ela ainda não jogou. E então por isso ela não vai ver, porque ela falou que ia terminar primeiro antes de ver. Então vamos continuar aqui ó, carregando em vez de loading, e então agora tudo em... opa, então agora vocês leiam aí, e eu só vou fazer a interação. Se bem que as legendas em português e em vermelho fica estranho, mas tudo bem. Se bem que as legendas em português e em português, eu vou pôr a porta e a porta abaixo. Foi uma pessoa, eles tentaram fazer a gente ser uma pessoa, mas você não pode fazer isso. Não, você não comeu, carregando em português, se você não derrubou o seu corpo, o cara tá puto porque ele comeu. Agora não é a hora. É, então tá, se ela tá... se ela tá bem, né? Ok, Clementine. O Scroo aqui, quase ouro, né? Oh, Pat, não! Lee, esses psicos têm minha família, e nós estamos ficando em uma loucura de carne. E eles estão com a mulher e o filho dele. Não sejam, vai estar bem. Vou encontrar uma maneira aqui, que legal. Não, 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 não. Opa, aqui tem mãozinha. Mãozinha, mãozinha é o esquema, né? Bom, tem mãozinha. Tem algo pra fazer. Ué, não fez nada? O maluco tá tendo um ataque cardíaco de novo. Ó, não vou na farmácia pra vocês saberem não, hein, maluco. Falou? Ih, é sério, hein? Ih, caraca, morreu? Ih, caraca, eu acho que o... Coroa morreu, hein? Ele não está morto! Alguém me ajuda! E aqui dentro não vai ter ninguém pra ajudar. Vai ser complicado, hein, meu filho? E ele tá falando pra matar o velho, né? Ele quer que a gente... Quer dizer, não sei se ele já morreu, né? Ele tá falando que... Porque sabe que vai voltar... Vai virar zumbi, né? Tá todo mundo infectado. Me gosta de matar ele mais do que eu, cara. Deixa eu ver agora... Também não que adianta eu bater se o cara já estiver morto. Pra que que eu vou... Ah, vou tentar ressuscitar, né? Tem que ficar de bem com a mulher ali, né? A polca é de zumbi, a mulher tá afim de mim, sabe como é, né? É, olha só. Por, na vez que foi o filho dele sujo, todo mundo quer... Né? Os caras queriam matar, a gente foi lá ver certinho. Vamos ver se o cara morreu ou não morreu, cara. Só vê o pulso. Se bem que ela falou que parou de bater o coração, né? Ah, eu sabia que ia pedir pra eu escolher, né? Cara, eu não tenho como chegar e escolher. Por mais que eu odeie esse velho desgraçado, eu tenho que ver aqui, né? A mulher, né? Tá comigo, tá ao meu lado. Esse... Também o bigode também toda hora nunca me ajuda, né? Opa, tem que clicar aqui. Falou. Clica aqui. Vamos ver. Caraca, arrancou a cabeça do cara com uma caixa de sal, maluco. Caraca. Ele também só tem coragem quando eu, né? Bater quem tá morto, né? Ah, claro. Eu vou matar o pai da... A moleque, né? Que eu tô dando uns pega. Por causa... Ah, era só... Aí, pronto. Traumatizou a garota de novo. Calma. Ih, ganhei um... Archivement aqui. Ah, porque a Lini tinha ganho todos os meus Archivement da Steam que ela jogou antes, mas agora tô na frente dela de novo, falou? É... Por enquanto, por enquanto acabou, né? E aí, tá bom, vamos consolá-la aqui. Agora, eu preciso que você seja forte. Pense sobre algo mais seguro, né? Como o que? E aí, um lugar seguro, com certeza, né? Pensar no ao que toque de ela quebrada, não vai ajudar muito. No final, é capaz dela encontrar os pais. Lá no final do quinto episódio, né? Mas é capaz de encontrar. Vamos ver como é que me faz pra sair daqui, maluco. Cadê mãozinhas? Eu quero mãozinhas. Não tem mais nada? Só tem diálogo? Fala com o bigode, então. E aí, tá me chamando de frouxo, você que trepida lá nas horas, na hora que foi salvar o cara no primeiro episódio, você fugiu. Ah, vou jogar na cara, jogar na cara. Se tivesse que matar lá, a mulher, o filho dele ia matar. Não ia, então. Ah, isso nunca vai acontecer. Aquele papo, né? Nunca vai acontecer comigo, o que acontece com o vizinho. É, eu também acho que esse aqui tá certo. Mas ele tá meio escrotinho, hein? Vamos ver. Pô, tem que ter alguma... Como é que eu vou sair conversando com a galera? Tem que ter alguma coisa aqui. Aquele negócio, eu cliquei no ar e não aconteceu nada, clicar de novo. Ah, boa ideia, se a gente arrancar o ar. Ah, mas como é que eu vou arrancar essa... Na marra? É, se eu pendurar... Ah, eu acho que eu poderia tirar o ar, se eu tivesse algo para retirar os parafusos. Parafusos? Ah, aquele negócio... Ah, aquele negócio... Levaram. Não iam deixar, né? Uma chá de fenda à mão. Moeda? O Coroa tinha moeda. Falou que tinha 60 centavos no bolso lá pro Mark. Aqui, né? Que logo o primeiro capítulo... Que ele falou, tem que 60 centavos no bolso. Pega no bolso do Coroa. Dá pra tentar tirar com a mão? Não vai sair com a mão, né? Mas a gente tenta. O Coroa tinha 60 centavos, cara. Vai lá. Faz um... Um tempo tem que falar com a mulher, não. Se eu dá pra olhar o Coroa, então eu vou falar com ela. Você ainda está vivo, Lee. Você ainda está vivo. Eu acho que estava morto, né? Mas, bem. É... Eu vou falar o quê? Que era um bom pai, né? Vou falar o quê pra uma mulher... A situação dessa. Complicado. Não, mas olha só. Eu não tinha nem como escolher o Kenny nessa situação, né? A mulher é querer me matar, né? Se eu... Ajuda a matar o pai dela. Tá louco? Quem tem é o... Quem tem é o pai. O pai tinha as moedas, ele falou. Ai, tá lembrando, tá vendo? O Lee tá lembrando. Tinha as moedas no bolso. Ele falou com o Larry. Opa! A mulher... Essa mulher... Tem gênio forte, hein, cara? Ok, então... Agora, liberou mãozinha. Mãozinha, mãozinha que é o esquema. Mãozinha. Nossa, cortou ali na cima da boca, né? Nessa criança, se não olha agora. É, vamos ver. Eu não... Ainda perguntei qual bolso. Vamos ver. Tem quantos bolsos? Três? Ah, vamos lá negociar aqui. Não é muito bom botar a mão em bolso de homem, não, né? Ah, exatamente. Sessenta centavos. Duas de vinte e cinco, uma de dez. Sessenta centavos. Nossa, ele falou. Então, vamos aqui. Na base da moedinha. Tirar o ar-condicionado. Direto aqui. Uma volta. Duas de volta. É, é. Esse parafuso é bom, né? Da duas voltas sai. E o cara... Ah, esse bigode tá chato, hein? Mandar ele tomar naquele lugar, hein? Tô aqui, tiveram um negócio, falou pra apressar. Ah, vai tomar, não. Eu gostava do bigode, mas também toda vez que ele tem um momento tenso, o cara nunca faz nada, cara. Ele não vai passar aí, não, maluco. Olha lá. É muito pequeno. É muito pequeno para nós nos caminhar. Eu posso fazer. Sim, Clementine, pode ir. Bom, não vou dizer que ela não precisa. Vou perguntar se ela consegue. Precisa, claro que precisa, né? Nós precisamos, Clementine. Ok. Vamos lá. Botar a menina lá. O problema é que ela vai ter que ser ninja quando sair do outro lado pra ninguém pegar ela, né? Se for a porta, que tenha trava na porta, né? Se for a porta com chave, o que ela vai adiantar também sair, né? Mas, vamos ver. Os barulhos. Tanto. Musiquinha de suspense. Opa, um barulho mais forte. A mulher ficou quase parecendo um zumbi ali. O cara espirrou sangue. Nossa, o cara... Esse coroa também? Puta que pariu. Não precisava fazer daquela forma, né? É, se virasse o zumbi, a gente segurava e que... Pronto, fazia a mesma coisa, né? Não precisava matar antes. Ela conseguiu abrir, então, beleza. Ninguém viu ela. Tá todo machinho agora o bigode. Vamos ver. Lily, eu estou desculpa. Temos que ir. Eu sei. Eu só preciso um minuto para dizer adeus. Eu acho que estamos bem. Ok? Em resumo, opa, hoje tem, né? Então, beleza. Então, beleza. Ela já garantiu... Que... Deixa pra lá. A garotinha vai tomar conta. E vamos ver... O que temos no próximo... De onde é que a gente... Ah... A gente estava... No celeiro? Ah, é uma sala atrás daquela sala sanguinária que a gente tinha... Que eu tinha aberto a porta, cara. Nossa, cortaram as pernas com aquela serra ali, cara. Com aquele negócio elétrico. Perna do cara. Nossa, tem cérebros ali no spot, cara. Acorda. Pra quê? Pra amarrar a pessoa, daí pendurar e... É um matadouro, né? Nossa. Vamos ver o que tem aqui. Eu não... Ué, não tem nada ainda. Opa. Tem um gancho de ferro, falou. Não é o meu machado, né? Mas já deve servir pra alguma coisa. O que você acha que você está fazendo? Pegue a minha família de volta. O que você vai fazer? Acontece e pegue a sua mãe. O bigode agora... Esse bigode... Eu tu vou dar umas porradas nesse bigode. Já mudei. Eu ia me dar uma porrada no velho. Velho morreu. Tá vendo, né? Fica contra mim pra tu ver. Vai ser o próximo. Vai ser o próximo. O maluco tá com a arma ali. Não entendo, né? Ficou todo sentido só porque eu não dei moral pra ele. Ah, fala sério, cara. Que frescura no meio de Apocalipse Zumbi, cara. Vamos pegar aquela arma ali. E o cara tá resmungando ali, né? Ih, chegou outro ferrou, 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 ferrou. Opa, se escondeu, falou. Que os caras vão ficar... Ih, a mãe dele falou que não é pra manter tanta gente viva, cara. Perguntar pro bigode. O que que vamos fazer? Já que ele tá cheio de... Por que que ele não pegou uma arma também, né? Tinha três armas lá. Que barulho foi esse, cara? O barulho é uma vaca. Mas não tem vaca. Ah, é. Tem aquela vaca aqui do lado que a veterinária curou. Como é que faz? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ih, maluco, tá ali com a arma na mão, hein? E agora? Ô, bigode. Tem que clicar uma... Deixa eu falar. Ué, quem não olha? Só eu, né? Só eu que me ferro. Vamos ver aqui. Ih, caraca! Pega, pega. Nossa, o cara acertou na minha orelha. Ai! Toma, filho! Me fudi, hein? Que maluco é o Rambo. Vai, bigode! Vai, bigode! Nossa, essa mulher é cabamacha, hein? Tá louco? Quer ficar inimigo dela ainda mais? Apocalipse zumbi, tá? Ah, mulherzinha. Voltando aqui. Você vê que o bigode é frango. Ó, cara de covarde da porra, hein? Olha aquela... Não, até muito covarde. Ainda bem que eu não te ajudei. Só sabe matar bicho morto, cara. Tá louco. Toda vez que tem um zumbi, ele fica... Estado de choque, cara. Ou uma pessoa agora. Ele congela. Ah, peguei uma aqui. Ou... Um tridente aqui, falou. Você entende isso agora, não é? Você pode me ter. Pode me ter. Que foi gay. Isso foi. Você pode me ter. Você pode me possuir. Eu vou te matar agora. Ah, é. Ele matou aquela mulher lá. Ah, Léo. Já percebi que ela devia estar falando o que estava acontecendo aqui. Não estava pronto para ouvir. Qualquer momento eu não ia estar pronto para ouvir isso, maluco. Cara, é uma fazenda dele, um montão de coisa... Eu vou matar ele. Não tem nem dúvida da opção de botar no ferro. Era para ter feito na cabeça, né? Se não, esse bicho vai virar zumbi, cara. Por que no peito? Porque a Rita é mais macia? A Clementine tem que ter... A Clementine deve ficar com o horror de mim, que eu mato geral, né? É da frente dela, né? Então, falou. Ela já... 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 Ela está parecendo um zumbi mesmo, essa mulher, hein? Depois tem que lavar um banho e a gente vai te dar um espelho, hein? Falou? E... Ah, está chovendo, vai lavar, vai lavar. Fica tudo susto. Opa, ganhei mais um archivamento aqui. Nossa. Está trovejando e tudo, né? Cena de filme de terror, né? Cadê o bigode, cara? O bigode sumiu. Olha lá. Tom. Olha lá. Casa mal assombrada de filme de terror, cara. Deu uma congelada aqui. E aí? Vou ficar aqui pensando... Ah, não quero me molhar. Vou ficar parado aqui. Tem alguém aí? O que que é? Ih, um walker. Mas o walker vai bater na cerca e vai fritar, né? Opa, rolou uma machadada ali, falou que eu vi. A Carly. A Carly chegou. Reforços. Temos reforços. E o garoto lá da banda. Está todo mundo bem? Está todo mundo bem? Está todo mundo bem. Bem quase morto, né? Estão nos atacando. Eu também falei que não era pra confiar. Não queria vir pra cá. Vocês lembram? Vocês são um bando de... Mary está morto. Eles cortaram os dedos de Mark e tentaram nos ensinar. Caramba. Está todo mundo bem? Está todo mundo bem. E eu não sei onde ele está. Só em estado de choque. A porta principal é muito perigosa. Vá ao lado da porta e ver se há um caminho atrás. Eu vou ter uma arma. Você tem uma arma? Eu não vou para casa sem ela. Eu preferi essa mulher do que a outra, mas essa gostava do gordinho, né? Então... Tem que ficar com a outra lá, né? Tudo bem. A Lini que não me ouça isso. Mas voltando aqui... Deixou. Eu quero o controle. Eu quero controlar o... Opa, beleza. Estou no controle da situação. Eu vou direto para casa? É, só dá para andar para frente. Então é isso mesmo. Então vamos indo. Vamos... Vamos indo. E os caras... Danny, é você? O que está acontecendo lá? É... É... Não... É... Vou falar o que... Falar assim, sou eu mudando a voz. Não está rolando, né? Tommy, deixe-me ir! Lee, volta! Não vem aqui! É a mulher do Kenny. Cadê o bigode, cara? Ah, Brenda! Cadê? Não tem ação. Opa, agora tem. Tem que abrir a porta, né? Que é... Lee, Lee, não vá dar outro passo. Brenda, vamos agora. Você sabe que não quer fazer isso. Vamos ver o que eu faço agora. Agora a mulher tem um refém. Está com a arma na cabeça da mulher. E eu só posso andar para frente. Legal. Então vamos andando para frente. Opa, dei uma... Aqui. Não, não vou chamá-la de puta, porque aí não vai dar muito certo, né? Então vamos... Acalmar a situação. O que é aquilo ali em cima? É um zumbi, maluco. É um zumbi ali em cima, falou. Já vi que o esquema ia empurrar ela para o zumbi. Então vamos andando. O passo do elefantinho. Nossa, está trovoando pra caramba. É... Não, não vou falar que vou... Novamente não tinha nem opção, né? Vamos lá. E o zumbi está louco ali para... O zumbi não dá a volta por quê? Por favor. O zumbi é o Mark, cara? Eu acho que é o Mark, cara. Ele virou zumbi, porque ficou sangrando ali tanto. Eu não quero matá-lo, Lee. É o Mark, é o Mark. É, também novamente não tem outra opção. Por falar que ela não tem o que a hora de atirar, eu ia tomar um teco na cara, né? Olha lá, vai lá, Mark. Se vinga, come ela também. No bom sentido. Olha lá. E ele não faz barulho, né? Porque ela não escuta, né? É por causa do... Ah, desculpa foi o estrovo. Olha lá. É o Mark mesmo, estava sem as pernas. Eu disse, não se mova, c****. O outro maluco está lá fora, hein? Vambora. Ih, o maluco pegou o deck. Ai! Bigode tomou um teco, falou. E agora? O cara é cheio, né? Queria comer geral e está reclamando. Bom, ele está com a arma, o garoto, né? Mandaram se acalmar. Funcionou com a mãe dele, matei ela assim, né? Vamos ver se eu mato ele assim também, falou. Ih, isso. Mas pegou só. E já acertou muito na orelha, né? Acertaram na minha orelha, agora ela acertou... Que pile, que pile, que pile, que pile, que pile. Que pile, que pile, que pile, que pile, que pile. Cadê o E, cadê o E, cadê o E? Quebrei... Nossa. Deve ter doído, né? Ai! Isso doeu mais, com certeza. O cara pensando que isso é UFC, né? Dá um chute no meio da cara, assim. O cara ligou o gerador. Eu acho que ele quer me fritar, né? Cadê? Eu quero clicar aqui. Sai, solta, solta. Não deixou nenhuma ação Tinha mãozinha, mas não fazia nada Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 cadê o E, caramba Cadê o E, cadê o E Oh, oh, tá roubando Vai, moleque, vai, atira que eu vou morrer Vou morrer Ai, valeu a pena ter salvo a mulher, né O Begoia não serviu pra nada, mas ela, ó Opa, vou pranchar Agora eu vou pranchar o maluco aqui Vou pranchar, vou pra esquerda, direita, esquerda, direita, direita Eita Eita Tocando a musiquinha dramática de cena De final de filme Quando o cara descarrega toda a raiva Vamos socando, vamos socando Vamos socando De canhota Ih, não dá mais pra socar, pô, tava legal Ah, é tudo que você tem, Lee? Ah, claro Você não é de maluco Ah, velho Rebentei, maluco, tá louco Acabou, maluco Eu, o que? O cara Você não disse que a mamãe ia sair daqui Ah, ah, ah Tem que avisar pra ele, né Só que eu vou dizer que Não, vou dizer que Vou dizer, vou dizer suave Eles não vão vir Não vou dizer que eles morreram Eles não vão vir O que você quer dizer? 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 Entendeu? O gato subiu no telhado Quem não conhece o ditado Não dá pra ir longe de mim, Lee E o cara é todo metidão, hein Arrebentei a cara dele, falou Volte aqui e terminei isso, Lee Eu acho que eu devia matar Mas a Clementine tá ali Se eu matar de novo Ela vai ficar Pê da vida comigo, né Vambora Acho que ele vai acabar me seguindo E matando geral, né Mas Me liga como um homem, Lee Eles estão indo Vambora Já tem um zumbi pertinho Opa, nossa zumbi particular Ih, olha a mãe dele Não é a mãe dele lá descendo É a mãe dele, cara Já transformou e já tá indo lá Acho que vai ser a primeira a chegar nele Será que acabou? Acaba aqui? Acabou? Não Opa, ganhei mais um achievement Mais uma conquista Estamos voltando Musiquinha dramática O bigode tomou um tiro ali, né Precisa de não tomar um curativo E a Clementine tá com uma cara Que vai falar alguma coisa pra mim Assim que puder, né Já percebi que ela Eu diria que eu me desculpe por deixar o motel não atendido Mas, você sabe Qual o problema? Deixa aquele motel lá, moleque Qual louco? É, se não tivesse acertado a orelha Que é mais difícil Mas tudo bem Estavam, né, macho? Estavam e a Clementine quase comeu um pouco Mas, esse doutor Eu não posso falar, Carly Nesse mundo agora A Titan é uma coisa que não fala A Katcha conseguiu pegar isso enquanto ela estava na casa Ela disse que estava com a sua coisa Ah, câmera A mulher pegou a câmera Ah, ela é repórter Opa, vou fazer um vlog aqui Falou Fazer um vlog do The Walking Dead Tem uma câmera Ah, como você está fazendo? Eu vou estar bem Só não tão jovem como eu já era Ah, vai lá e dê-me e Lee um segundo Vai ser um desastre também, né Tu matou o... Por matar o pai do Lily? Sim, eu diria que assim O que você acha? Você não é nenhum herói Você matou o Larry Você não é nenhum herói Herói não é O cara matou o bicho morto, cara E vai ficar puto comigo O problema é dele É Coisa é Tá vendo, bigode? Tá vendo? Não precisava, cara Ficava com a caixa na mão Se transformasse, tuf Arrebentava Dava pra esperar E olha que é o diabo, cara Mas também Pra que que eu ia matar? Eu queria matar com as mãos Igual batida um cara lá socando Ih, agora eu tenho que explicar pra ela Sim, eles eram maus Sim, eles eram maus Eles eram maus Eles mataram Mark E eles iam matar os maus E eles tinham desistido Sim, eu acho que assim É, né É meio óbvio, né Barulho Ih Zumbi Um carro No meio da floresta Um carro Tinha um carro No meio da floresta No meio da floresta Tinha um carro Ou tem uma estrada perto Tem um carro Aberto ali Abandonado Pelo visto Agora, porque está abandonado Deve ter zumbi perto, hein Falou Não vou ameaçar de atirar, né Vou só falar olá Pra ver se tem alguém dentro Opa, já me liberou a andar, né Deixa eu andar aqui Lentamente Tá indo até rápido, né Mas tudo bem Não, vou de novo Vamos indo, vamos indo Não tem nada pra clicar Pare Não, vou continuar andando, hein Falou Vou entrar no carro Vai ter um zumbi ali Vai Não, não tem Ué Tirei a chave O que é que é isso? O cara tá cheio de comida Olha o prêmio É o prêmio de fim de episódio Quando você completa a quest, entendeu? Você ganha isso Ah, bigode, você tá ferrada aí na mão da mulher Primeira chance que tiver, tá ferrada Ah, meu filho, mas não tô vendo ninguém É, vou ter que concordar com o bigode Acho um carro recheado de comida Eu vou chegar aqui Não Ah, vou ter que levar, né Tá louco Que eu vou deixar isso aí Um bondo de comida A gente se meteu nisso, justamente porque tava sem comida Essa menina é cheia das regrinhas, foi Bom Vamos abrir aqui Ah, com a chave que eu tirei lá do painel, né De preferência Mãozinha, mãozinha é bom Tá, Duck O que temos aqui Mais essa aqui Quem vai pegar? A mulher do bigode Mais essa caixa aqui Vamos ver se o bigode pega Que é maiorzinha Não, tem uma maior ali atrás, eu acho Ah, não falou nada Não é porque é refejo não com a cabeça Ah, porque ela não queria que pegasse Ah, tá louco Uma caixa de comida aqui Opa, essa tá grande Ah, até que o gato tá sendo prestativo Um capuz Por que não você hold on to this, pode ficar cold Ah, agora é seu, né Não tem Falar o que Apenas isso pra segurança Não Essa legenda não tá certa não Você fez comentar de cheirar o capuz Não, aceitar o capuz, né Ficou pé da vida Porque eu dei o capuz pra ela Tem pilha? Tinha pilha? Vamos ver Vamos ver Acho que você pode lidar com isso? Você não vai me deixar Apenas isso, você vai me deixar Apenas isso, você vai me deixar Toda hora eu vou jogar na cara Que ela não sabia Da bateria do rádio Meu Deus Lee Você vai querer ver isso Oh, porra Pelo visto não Estão comendo gente Ganhei mais um Conquista aqui Ué Tavam filmando a gente, cara Tavam filmando a gente Ih, o maluco não aguentou Colchando o sofá Ai, o bigode faz nada Eu empurrando o carro E o bigode levantando os bracinhos Ela já tava sem boné Ih, é aquela mulher da floresta Ela tava de olho na Clementine Ela perdeu a filha dela Exatamente as opções que eu escolhi, né É, ela sabia dos canibais As pessoas tomaram Acho que elas comeram a filha dela, cara Ela tava de olho Ela ainda não tava totalmente maluca Ela ainda sabia que a Clementine Não era dela Mas que ela queria tomar conta Porque Ih O que aconteceu Ih, acabou, galera Vamos ver as cenas do próximo episódio A gente voltou lá pra Pra cidade Zumbis Será a farmácia Nossa Ih, a gente vai andar no trailer Redshot, falou Não, eu continuo achando Que podia esperar Ih, tem gente nova no pedaço A gente vai ter medo quando eles estão assustados Às vezes, sim, eles fazem É Isso é louco Eu sou a pessoa que mantém esse grupo A gente pode assustar isso tudo, ok? A gente pode assustar isso tudo Eu vou te dizer o que eu quero assustar Quem é que tá fudendo com o grupo, hein? Bom caminho pela frente Episódio 3 Bom, vamos ver 85% dos jogadores Cortaram a perna lá do cara 87% Deixaram o Danny atirar na mulher lá da floresta 67% Não ajudaram a matar, né? O pai da Aline 82% Não mataram os dois irmãos Que eu deixei E 55% Roubaram a comida do carro, claro Vamos ver Agora os créditos Bom, galera Espero que vocês tenham gostado De mais Esse episódio aqui no canal Se você não é inscrito Não se esqueça De se inscrever no canal Pra acompanhar Os próximos vídeos Dos jogos do canal E quando sair O terceiro episódio do jogo Claro que você vai acompanhar Aqui no canal Não se esqueça também De dar aquele joinha Seu anão de vídeos favoritos E compartilhar Nas redes sociais Facebook, Twitter Por isso ajuda muito No crescimento do canal Então falou E até o próximo vídeo Aqui no The One Games Fui! Tchau!